Agora, meio-dia e doze, estão abertas as inscrições para as vagas temporárias e com remuneração do governo do Paraná na temporada de verão. As oportunidades são para acadêmicos e profissionais. Além disso, as agências em todo o estado estão com mais de doze mil postos. De doze mil e seiscentas vagas abertas em todo o Paraná com carteira assinada, a maioria para a região metropolitana de Curitiba. Shopping centers, supermercados, hipo-mercados, que são as áreas que mais estão contratando, que estão mais aquecidas agora no final de ano. Os interessados devem procurar a agência do trabalhador do município onde moram, sempre com os documentos pessoais em mãos. O mesmo vale para os postos de trabalhos temporários, um segmento que já começa a movimentar o mercado. Inclusive, o setor de comércio e serviços, que foi muito afetado pela pandemia, porque tiveram suas atividades interrompidas, paralisadas, estão com defasagem de cargos. Então, eles estão contratando temporários com possibilidade de efetivação. O trabalhador temporário tem os mesmos direitos daquele contratado por tempo indeterminado. Tem direito também ao 13º e às férias. Claro, calculado de forma proporcional ao tempo do contrato de trabalho. Se trabalhou ali seis meses ou três meses, ele vai ter direito a três dozeavos ou seis dozeavos do 13º ou das férias. E também do terço constitucional de férias. Além das opções em shoppings e restaurantes, é possível participar de processos seletivos para atuar no litoral do estado durante o verão. As vagas foram abertas pelo governo do Paraná. Podem se inscrever até o dia 7 de novembro profissionais de turismo, além de estudantes de enfermagem, educação física e comunicação social. Os aprovados no processo seletivo vão trabalhar do dia 26 de dezembro a 31 de janeiro, após treinamento. A gente mostrar realmente o quanto o turismo precisa se desenvolver. Entender o turismo como atividade econômica. Não só o turismo, como o esporte também. Então, isso é fundamental e importante. Por isso, dessa capacitação. Caminhoneiros e taxistas de todo o Brasil recebem hoje a parcela de outubro do auxílio. Olha, cada parcela equivale a mil reais. O dinheiro é depositado nas contas poupanças sociais digitais e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, pagamento de contas domésticas e a transferência para qualquer conta bancária. Agora, meio dia e 15, por causa das chuvas e alagamentos no Estado, o governo do Paraná enviou na semana passada a ajuda humanitária para várias regiões e iniciou uma campanha para ajudar as pessoas diretamente afetadas. O prazo para colaborar está terminando. Mas, ainda dá tempo, né, Patrícia Cabral? Dá tempo sim, Dani. Olá pra você. Isso mesmo, viu? Essa campanha de arrecadação de donativos, tanto de material de limpeza, quanto de material de higiene, começou na sexta-feira e é uma iniciativa da Defesa Civil do Paraná e também do Corpo de Bombeiros. Aqui em Cascavel, os donativos estão sendo entregues no quarto grupamento de bombeiros, que fica aqui na Rua General Osório, no bairro Cirunardi. O telefone para informações é o 3220-0000. Ainda dá tempo de você entregar lá o seu donativo até o fim da tarde. Ontem foi atualizado, ontem, no fim da tarde, foi atualizado o número de pessoas atingidas por alagamentos e pelas chuvas que foram registradas nos últimos dias. De acordo com o estado, até agora, 176 pessoas continuam desalojadas, isso só no sudoeste aqui do Paraná. E, no total, 21.880 pessoas foram afetadas de um jeito ou de outro por essas chuvas que assolaram o estado do Paraná, deixando muito prejuízo, principalmente na região sudoeste do estado. Até agora, nesse período todo, desde a semana passada, seis mortes foram confirmadas, né? Cinco delas já haviam sido confirmadas antes. E aí, como encontraram o corpo do bebê lá em Pato Branco, esse número subiu para seis. A gente continua acompanhando essa atualização do governo do estado em relação às vítimas, em relação às pessoas que foram atingidas pelas chuvas e eu reforço, então, a solicitação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Leve a sua doação, leve o seu donativo, pode ser material de limpeza, pode ser material de higiene, até o quarto grupamento de bombeiros aqui em Cascavel, que fica no bairro Cirunardi. A gente volta com você no estúdio, Dani. Tá certo, Pathy. Muito obrigada pela sua participação. O endereço do Corpo de Bombeiros aí na sua tela. Então, qualquer ajuda é sempre bem-vinda, afinal, nós temos aí milhares de pessoas aí, mas aí um número significativo de pessoas afetadas justamente por causa da chuva e a sua doação é muito bem-vinda. Pathy, obrigada pela sua participação. E agora falando de utilidade pública, olha só, foram cancelados os trabalhos de interligação de rede que serão feitos hoje, a partir da 1h30 da tarde, na região dos bairros Veneza e Jardim Presidente, em Cascavel. Uma nova data será remarcada pela Sanepar. Já em Foz do Iguaçu, o serviço de interligação de redes de água na Avenida República Argentina, em Foz, está sendo realizado e segue até às 3h da tarde. Vários bairros podem ficar sem água, incluindo Jardim Vitória, Jardim São Luís, Panorama 1 e 2, Vila Militar e 1º de Maio. A lista completa está no nosso portal tarobanews.com. Normalização do abastecimento está prevista para ocorrer por volta das 8h da noite. Eu sei que até parece previsão do tempo repetida e que muita gente não quer ouvir, mas infelizmente é a realidade. Vem mais chuva por aí. Segundo os institutos de meteorologia, tempo instável na região sul do Brasil, com muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes no decorrer do dia em praticamente toda a região. O sol aparece entre nuvens e é mais na região norte e alguns pontos do oeste e sudoeste paranaense. Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 20 milímetros em várias cidades nessa terça-feira. Em Cascavel, a previsão é de 18 milímetros. E tem mais chuva para essa terça-feira, então prepare seu guarda-chuva. Na verdade, deixa ele aí durante toda essa semana, porque há previsão de instabilidade pelo menos até sexta-feira. Que daí no sábado nós teremos mudanças, a estabilidade volta aqui ao nosso estado. E ainda bem, né? Porque precisamos secar a roupa, aquele mofo da parede também precisa ir embora e a nossa casa precisa ser arejada, não é mesmo? Em relação às temperaturas para hoje, dá uma olhadinha aqui segundo o sistema de meteorologia, olha só. Em Cascavel, a máxima previsão é de 24, para Foz do Iguaçu também. Pato Branco, máxima de 20, Corbele e Santa Helena, máxima de 25 graus e Realeza, máxima de 23 graus. Nas seis cidades, o sol aparece entre algumas nuvens, mas há condições de chuva, principalmente para agora à tarde e também à noite. E a vazão das cataratas do Iguaçu continua alta. Bom, hoje o volume é de 5 milhões de litros por segundo. A média é de 1 milhão e 500 mil litros. O Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas, está atendendo normalmente com todos os serviços turísticos. É um espetáculo da natureza, né? E nós temos mostrado a reclamação de cascavelenses em relação à situação precária do asfalto em algumas vias da cidade. Isso, gente, não é exclusividade de Cascavel. Em Toledo, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural está realizando o trabalho de tapa-buracos na cidade e também no interior. Um dos locais que passa por intervenção emergencial é a Avenida José João Muraro. Bom, uma demanda antiga do Estado está prestes a sair do papel. Pavimentação do último trecho da transbrasiliana BR-153 nos Campos Gerais. A obra será viabilizada por meio de parceria entre Estado e União. Os detalhes do acordo foram acertados ontem, numa reunião técnica com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, no Palácio Iguaçu. Bom, apesar de não ser aqui na região, a transbrasiliana é uma rodovia muito importante para o escoamento da produção de todo o Estado. Pode, inclusive, reduzir os custos do transporte, já que hoje o trecho percorrido por outras rodovias é maior do que o da BR-153. Agora, meio-dia e 22, a seguir, as últimas informações da edição de hoje do Jornal Tarobá. E tem, inclusive, participação aqui com a gente pelo hashtag ChamaTarobá. Nós voltamos já! Jornal Tarobá